Cobertura de fruto de abacaxi, um saco de papel para evitar queimadura de sol e algum golpe de frio. Normalmente se faz isso aqui no período de frio, quando fez a indução em março, agora as induções feitas no inverno aí pode ser com jornal, porque aí não tem problema de frio. Uma fruta boa e comprida. Tchau. Tchau.